Hahahaha Isso show de mim Sabe por favor meu nome de Martinho Quero dissimular do joelho E frenético de que novo Sabe nada, vou embora Tô na minha coleta depois dessa Vai time, vai time Eu tô ficando no rolerzinho de coleta Né? E eu tenho que pegar comida pra ser roubado Vai Tira do imã desse demônio Ah time, puta vida Já começamos como Escondiu igual o menino ai Olha só Isso não foi uma bicuda Isso ai foi Caralho Uma enturrada Vai que é nossa Vai que é nossa Peguei quem? O negocinho ai Tem um negocinho ai que sai com alguém no chão O ventrinho Porra dar soco no pai Filha da puta Soco no pai Soco no tio Nossa que golaço Double drible Cê viu? Vai ratão Vai ratão Eu vou confiar em ratão Eu vou até pro gol nessa No meio de campo já No meio de campo já Vai na bola Vai Toma ai É pro outro lado ratão Calma, calma Porque ele jogou numa trivela meio horizontal Alguém ajeita, alguém ajeita que eu faço Se ajeitar eu faço Deixa comigo Deixa comigo Não Caralho É o Homer tomando banho Frio Vai 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 agora É o bicudão Vou dar o bicudão no maluco Bolaço Nossa senhora Caralho Tá aqui uma bicuda no maluco Que tá até dos onze Vem comigo Vem comigo Vai ratão Deixa comigo Eu confio em vocês Eu não vou nem fazer nada não Eu tô no turbito Eu tô no turbito Eu tô no turbito O tio Spin aqui vai fazer O tio Spin aqui vai fazer Caraca na cara ai véi O Spin acabou na frente do voo mano Nossa que trollada O jogo me trollou demais agora Tem um bagulho aqui que é tipo um telefone Ai meu Deus Boa time boa time Vai vai Isolei Isolei Metiu o teleporte aqui só para os caras ficar Oh golaço Caraca no braço Ah mano Era para esse lado ai nego Eu tava acontecendo para o outro Caralho Tá arrastando mal ali Iego Ai cruzei Vai time Eu tava aonde Vai ratão Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Pega ai nego Pega ai nego Pega ai Eita, aí o cara errou. Boa, 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 boa. Mas eu não erro não, querido. Eu não erro não, querido. Eu tô pegando só o soco no especial, mano. Ainda bem quando eu tô com soco. Se eu dormir, se eu dormir, será três gols. A referência, né? A manhã até colocou na tela aí, a ratão fazendo duplo dormir. Vai, vai, vai. Alguém pega essa bola, alguém pega essa bola. Boa, garoto. Eu te joguei lá na frente pra pegar ela, mas não... Boa, ratão. Uma bela cagada aí. Ó a cruzada, ó a cruzada. Nossa, que beautiful. Nossa, que cruzada mais linda que eu já vi. Puta, que pariu. Ia ser beautiful. Negula, querido. Não jurei pra nada, né? Ai, golaço, Drizzy. Ratão tentou roubar, que sujo. Eu erguei, eu erguei, todo mundo. Que sujo. Não, eu tava auxiliando a bola. Você pode ver ali, ó. Tava garantido, né? Só garantido só. Pra retratar, entendeu? Pra ninguém roubar. Vambora, viado. Golaço, golaço. Saque a minha, caralho. Saque a minha, saque a minha. Boa, ratão. Saque a minha. Saque a minha. Saque a minha, que o teu ratão borrassudo na goleada. De 4 a 0, menino. Olha, ajeitadinho pro ratão. Olha, ajeitadinho pro ratão. Eita, caralho. Um popô de cometa, né? Porra. Porra. 20 anos de curso, ó. Bora, time. Eu não joguei a bola, mas eu joguei o cara por dentro do bolo, querido. Boa. Saque a minha, saque a minha. Saque a minha, capeta. Vai, 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 faz essa, faz essa. Eu denei. Ai, ai. O cara deu uma bicuda na cara, filha da puta. Olha lá, meu carinho, deu. Ah, olha aí, mano. Rodrigo, pra que que tu pega a porra da bola e leva pra isso, ó. Pra você, querido. Eu só dei aquele toquinho, hein. Toma essa explosão aí, bobão. Ah, me explodiu. Acusaram pro ratão, acusaram pro ratão. Ih, deu ruim, hein, time. Ih, fudeu, fudeu. Tira, ratão. Tira, ratão. Vou tirar, vou tirar, tá? Deixa o suco de mesquita vir ali. Ai, boa, Drizzy. Vai. Alguém. Nossa, ela vai muito forte, mano. Eu não sei usar essa porra ainda não. Errei. Pera aí, pera novo aí. Boa pra ti. Me teletransportaram aqui, caralho. Saque a minha. Me teletransportaram de novo. Que buceta é essa? Teleporte é mais legal. Ih, deu ruim. Ih, deu muito ruim. Doce, senhora. Eita, porra. Quase foi gol dos meninos, hein. Saque a minha. Saque a minha. Ih, fudeu. Eu segurei, segurei aqui, querido. Vai, 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 agora. Pega, 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 pega. Ai, perreio. Ué, menino, seu remédio. Tá comigo. Ah, mano, quando eu ia pegar na porra aqui, eu tô com vocês de espinho, velho. O espinho, mano, é mais legal de todos. Ferrou. Meu imã, oi, meu imã, não serviu pra nada. Para, mal parido. Porra, foi do... Porra. Vai, vai. Olha a merda aí. Olha a merda aí. Eu tô do capenga. Vambora, toca pra mim. Ai, errei. Ai, caramba. Porra, você jogou, veio muito rápido. Ai, eu perdi. É, eu veio muito rápido mesmo, meu rato. Nossa, salvei muito essa. Ih, o card dentro do gol, não conseguiu fazer com o... Vai, rato. Vai, rato. Só levanta, rato. Só levanta, que ser minha. Aí, na moral, aí, soltinha, soltinha pra gente fazer o gol aí, amigo. Puta, a gente teve uma ideia, sério. Vambora, pega, pega, pega. Eu tava aguardando o especial 40 minutos no momento certo. E não achei o momento certo, não conseguiu usar mesmo. E agora? Rebeca, tá no ar. Gigi, tá no ar. Gigi, tá no ar. Ah, foi boa, foi boa. Mais um segundinho. Aqui, ó. Essa aqui é pro ratão, ó. Bumbum. Ó o meu bumbum piscando, ó. Bumbum piscando. Lembra, 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 tá no aparentando aí, esse bumbum piscando. Ó, ganhou uma crate. Mano! Mano! Mano, eu ganho um item vermelho na caixa. Eu ganho um item vermelho na caixa, velho. Você estraga a nossa música pra falar do seu item vermelho. Foda, esse meu item é mais importante, deixa o like aí, é nóis. Cara, eu não dizia, eu tava como?